Fala galera, tudo bom com vocês? O meu nome é Felipe Camargo Areias e hoje eu vou tocar Night United Turn It Up. Eu espero que vocês gostem, deixa seu like e ativa o sininho para você receber todos os meus vídeos. E se você chegou agora, já vai fazer uma maratona porque tem playlist de Julian Dependence, tem playlist de Night United, tem bastante coisa aí bacana para vocês. Bom galera, e em breve vou deixar o tutorial dessa música, uma versão só instrumental, só da bateria, para você que quer aprender a tocar essa música e fazer um cover também. Bom galera, é isso aí e grande abraço. Fui! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.